Eu conversei, eu conversei hoje quando eu cheguei na emissora, deixa eu dar um recadinho aqui antes dessa notícia. Eu conversei com o gerente de jornalismo Albuquerque Júnior e eu disse pra ele, Albuquerque, eu quero poder um dia, eu quero poder um dia começar o MG Record, começar o balanço geral, mostrando Albuquerque notícias felizes, notícias alegres, mostrando flores, mostrando crianças brincando, mostrando famílias na praça, inclusive tem uma reportagem que a gente vai mostrar daqui a pouco, a revitalização da praça do bairro Castanheiras, aqui em Governador Valadares, ele me prometeu que eu ia começar o balanço geral com isso, mas ele quebrou a promessa. Olha na tela aí, olha o que está escrito aí, bebê, bebê sequestrada, lá na cidade de Ataleia. Na cidade de Ataleia, as imagens já estão aqui, no telão, olha só. Esse homem aqui, esse homem aqui, segundo a polícia militar, segundo a polícia militar, ele é suspeito, suspeito, de ter sequestrado a própria filha numa cidade do Vale do Mucuri. Esse caso foi registrado no distrito de Novo Horizonte, na área rural de Ataleia. A criança é um bebê, é um bebê de pouco mais de um mês de vida, gente. Você que é pai, você que é mãe, tio, tia, avô, avó, ou representante legal de alguma criança, de algum adolescente, eu sou pai, a gente põe filho no mundo é para educar, para dar amor, para dar carinho, para ensinar as coisas certas e ensinar o que não fazer de errado. Mas infelizmente, infelizmente, a gente tem que noticiar esse caso aí. O pai é preso em flagrante após cometer crime contra a filha na área rural de Ataleia. Ele é suspeito de sequestrar a própria filha. O homem fugiu em direção a uma área de mata, mas após buscas, a polícia militar já irão pós algema nele. Põe na tela para mim. Esse homem que aparece sendo conduzido pela polícia militar é Carlos Alexandre Pereira, de 28 anos. Ele é suspeito de ter sequestrado a filha, uma bebê de pouco mais de um mês de vida. Segundo informações da PM, Carlos Alexandre teria chegado à casa da ex-companheira, um adolescente de 14 anos, armado com uma faca. Alterado, ele teria feito ameaças e, em seguida, fugiu, levando a filha recém-nascida. O caso foi registrado no distrito de Novo Horizonte, zona rural de Ataleia, no Vale do Mucuri. Na noite de domingo, ele ingressou na casa da mãe e da filha dele, ex-Amásia, com uma de posse de uma faca totalmente transtornada, nervoso, agressivo. Tomou, se empossou da filha, que tem 40 dias aproximadamente. Carlos Alexandre foi preso a 20 quilômetros de onde mora a ex-companheira. O imóvel fica próximo à divisa com o estado Capixaba. Ele foi localizado a cerca de 20 quilômetros de onde ocorreu o fato. E ele não utilizava das estradas para estar empreendendo fuga. Então, isso dificultou demais a localização e o encerramento dessa ocorrência. Graças a Deus! Oh, glória! Sob aplausos da comunidade que acompanhou apreensiva o caso, a criança foi devolvida à mãe. Tanto a mãe quanto a criança foram encaminhadas para atendimento médico. Ao final da ocorrência, já existia uma preocupação muito grande, porque nós não tínhamos conhecimento acerca do estado de saúde da criança, se estava sendo tratada, se não estava. Tanto é que, ao final, com a prisão do autor, com restaurar a guarda, após restaurar a guarda da criança, nós encaminhamos tanto a mãe como também a criança para o tratamento médico, para o acompanhamento médico. Carlos Alexandre foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Teoflotone. De acordo com o militar responsável pela ocorrência, não foi a primeira vez que a adolescente foi vítima do ex-companheiro. É importante registrar que esse casal já era, já acompanhado, tanto pela Polícia Militar, como também pelo Conselho Tutelar. Vês que essa menina, meados de fevereiro, ela teve que sair de casa com o apoio da Polícia Militar, uma vez que ele encontrava-se em cárcere privado, pelo autor, então já era um casal acompanhado. O caso é acompanhado de perto pelo Conselho Tutelar e pela Polícia, uma vez que a mãe da criança teria engravidado aos 13 anos. De acordo ao delegado que acompanha o caso, o suspeito pode responder também pelo crime de estupro de vulnerável. A gente vai apurar essa possibilidade, né? Se caso realmente ele foi o namorado dela, mantinha relação sexual, se ele é o pai dessa criança, com certeza ele vai responder pelo estupro de vulnerável, tendo em vista que ela era menor de 14 anos. Obrigado ao delegado Márcio Tenente Vinícius da Polícia Militar e também aos repórteres de Irã Mendes e Vitor Cuir. Deixa eu só frisar uns detalhes dessa reportagem aqui. Olha só. Existe uma suspeita, uma suspeita contra esse pai. Segundo as investigações da polícia, ele é suspeito de sequestrar a filha. É uma suspeita que se a polícia levar para frente esse inquérito e oferecer esse inquérito ao Ministério Público, ele deve responder pelo crime de sequestro, se a polícia entender que ele sequestrou. Mas existem outras hipóteses que o delegado disse que vai também investigar. Quando ele começou, quando esse rapaz aí, ó, está aparecendo aqui na tela, olha só. Quando, quando esse rapaz aqui, ó, começou a namorar a mãe da menina, segundo a polícia, ela ainda era adolescente, tinha 13 anos. E ela engravidou, ou teria engravidado, aos 13 anos. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na vara da Infância e Juventude, Criança, adolescente de 13 anos, não pode ter relação sexual. Não pode, é crime. É estupro de, a lei tipifica como estupro de vulnerável. Ou seja, mesmo se o adolescente dizer que quis, dizer que foi com o consentimento dela, ela não poderia ter. Ela, a lei, se não me engano, mudou em 2018. Tipificou, passou a ser vulnerável. Adolescente, até os 14 anos, não tem vontade própria nessa situação. Então, esse homem já carrega, ele já carrega um piano nas costas, que é a suspeita do sequestro. Eu estou errado, Jairão? Eu estou certo ou estou errado? Estou certo, né? Ele já carrega a suspeita do sequestro. O delegado Márcio disse que vai investigar, vai investigar se ele é o pai, se ele é o pai dessa criança, de um mês de vida. Porque se ele for o pai, ele teve relação sexual com essa adolescente. O que, segundo a lei, não pode. Aí é mais um piano para ele carregar. E ele já tem, o Jairão está me informando aqui, engenheiro civil, que ele já tem um inquérito, como é que é? Por cárcere privado. É mais um crime que a polícia está investigando, se vai ou não responsabilizá-lo. Então, um crime, uma suspeita, a polícia já investiga, que é o sequestro. A outra é se, é se, o delegado, ninguém aqui está falando o que ele fez. O delegado também não falou o que ele fez. Vai investigar. Se ele é o pai da criança. Se ele é o pai da criança, ele teve relação sexual com o adolescente, o que não pode. E a outra suspeita é que ele já teria cometido o crime de cárcere privado. O Vale do Mucuri, nas últimas semanas, nos últimos 15 dias, está que está, hein? Quando o assunto é criança, hein? Crime contra criança. Lembra daquele caso, Jairão? Tem as imagens aí? Isso aqui já é outro caso, ó. Isso aqui aconteceu em Telflotone, no dia 28 de maio. Foi num sábado. Esse homem saindo da viatura, que apareceu aqui, saindo da viatura, e que vai entrar aqui, ó. Que vai entrar na delegacia, segundo a polícia, segundo a polícia, inclusive a delegada Érica Sena, concluiu as investigações desse caso, e remeteu, e vai passar, né? A promotoria ao Ministério Público. Esse pai aqui, é outro caso do Vale do Mucuri. A gente mostrou o caso de Ataleia. Agora, esse caso aí, esse caso aí, pode tirar a frase pra mim, ó? Isso. Obrigado. Esse caso aí, é de Telflotone, onde o pai é suspeito, o pai é suspeito de jogar a própria filha de 57 dias de vida da laje de uma casa. Da laje de uma casa. É um absurdo um trem desse. Por isso que eu disse no início, você que é pai, você que é mãe, ele é réu confesso, né? Pois é, ele é réu confesso. Porque eu tô me lembrando aqui, que o Dirão fez a reportagem, durante o depoimento, durante a oitiva, ele ficou caladinho, né? Ficou caladinho. O camarada é corajoso pra fazer a coisa errada. Mas na hora que tá lá na... Diante do delegado, diante da delegada, diante da polícia... Não, senhor. E não, senhor. Não, não, senhor. Aí chora. Aí dá uma de inocente. Aí fala que é doido, né? Porque agora a moda é essa. Não, hein, Miguel? Você é doido? Não. Cometeu crime. Cometeu crime. Aí já tem aquela questão... Ah, eu tenho problema mental. Por que que eu não tinha problema mental? Por que que eu não vi isso quando fez a coisa errada? Mas depois que fez... Depois que fez, já era, né? Jogou a filha de cima da laje, eu confesso, e esse caso de Ataléia, que o pai sequestrou a própria filha, que o Dirão mostrou. Que absurdo um trem desse. Que absurdo, viu? Chega, né?